Governo, estou sentindo condolência para o falecimento do deputado bancado Fretelim, Silvino Adolfo Moraes, na Beremataona, na Peregrinação e na Mundo, e na Louron Terça, Louron Tolo, Fulanzaneiro e no Hospital Nacional Guido Valadares, o idade nem nulo ressignem. É uma profunda tristeza que nós já estamos em todos os dias, e a família que lutou, e a sua vida, 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 e a nossa vida, e a sua 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 vida, e a minha vida, e a sua 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 vida, e o seu nome daAU ABBCor вызrante nosso companheiro, um advogamento deantonio do Estado, e a sua vida de counterfeccional individualmente, de junto a uma nova invocação das instituições e das instituições, que é ligado ao meu município, à fronteira da minha, mas nós somos um terceiro que a BEMACA pertence à Bahia Preocupassada Nacional.